Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão, educação física inclusiva. Crianças com e sem deficiência fazem atividades juntas. Elas dançam, comemoram, jogam bola, capoeira, cantam, brincam de cabo de guerra e fazem ginástica. 43.528 pessoas impactadas. 119 projetos desenvolvidos. 15 estados participantes. Coletânea de práticas inclusivas. Musical inclusivo, Fortaleza. Neste vídeo, professores descrevem a construção de um musical inspirado no filme O Rei Leão. Crianças com e sem deficiência, maquiadas e fantasiadas, cantam e dançam para colegas e familiares na quadra da escola. Escola Haroldo Jorge Brown Vieira. Márcia Gurgel, professora de educação física. A dança, a música, tudo junto, emociona, contagia quem está de fora, os pais, as mães e as próprias crianças. Vendo os personagens, pensando no musical, a gente pensou qual seria o melhor tema. Quando a gente chegou no Rei Leão, eu já conseguia vislumbrar todas aquelas crianças, já imaginava até papéis para elas. Criança é maquiada. Então eu fui pensando junto com o musical, e criando coreografia, e fazendo trabalho de expressão corporal, até chegar nos ensaios propriamente ditos. Criança sendo maquiada. Na história do Simba, ele se vê sozinho, ele fica excluído do bando dele, ele tem que crescer só, ele está indefeso ali, com animais mais altos ou não, mais fortes ou não, pequenos, grandes. Valdícia Salles, atendimento educacional especializado. Ele realmente precisa do grupo, o acolhimento do grupo, para que ele possa vencer as barreiras lá no seu habitat, na selva. Márcia. Tem toda a diversidade que a gente fez um gancho, fez um paralelo com a questão da inclusão, que todos nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo todos somos iguais. Todo mundo consegue fazer uma dança dessa, consegue participar, e era isso que a gente queria provar para eles. Eles tiveram que, primeiro, assistir o filme, para entender a história, né? A gente conversava sobre os personagens, o que é que eles achavam dos personagens. A gente trouxe animaizinhos para eles fazerem a contação de história, né? Recriando aquela história, fazendo um conto com os animais e personagens em miniatura. Eu trouxe a letra da música que a gente ia trabalhar, e a gente estudou a letra dessa música, né? Filmamos, gravamos, batendo foto deles, cantando essa música, sentindo, entendendo, para depois passar para a parte corporal. E até chegar naqueles movimentos, tem alguns que tinham muita dificuldade. Eu acho que a dança e a música, ela nos dá a oportunidade até do toque, porque tem alguns crianças que não deixaram ser tocadas de maneira alguma. E quando a gente pega, vamos fazer junto, vamos fazer o movimento junto, que ela já se permitiu, entendeu? Eu acho que isso foi muito legal. O Guilherme, ele vivenciou profundamente. A mãe falava que ele cantava direto a música do ciclo da vida, do musical, e ele falava muito dos personagens. Ele também teve algo que marcou profundamente, tanto na questão mais elaborada de escrita, que ele gosta, esse gostar muito para desenhar e escrever, e também da autoestima dele. Maria Liliane Martins, mãe do Emerson Davi. Ele estava com problemas aqui, lento, aí depois a peça, comecei a participar mais junto com ele também, né? Porque acabou me atraindo para a escola também. E eu ficava vindo com ele, eu vi as coreografias, vi alguns ensaios, teve a primeira apresentação também, que foi linda. E ajudou muito, muito nele, com tudo, no aprendizado dele, concentração, atenção, tudo. No meu curso, eu tive uma cadeira opcional de educação especial. Quase 25 anos depois, eu chego numa escola, onde eu vou ter que trabalhar com muitas crianças com deficiência, e eu me senti com muita dificuldade. Quantos alunos passaram por mim e ficaram sentados na arquibancada? Mas eu acho que é tempo de mudar. E se o Portas Abertas me mostrou isso agora, a partir de agora, eu não posso mais errar. O projeto impactou 43 mil pessoas em 16 cidades brasileiras em 2016. Acesse o material completo, rm.org.br barra portas, hífen, abertas. Agradecimentos aos cursistas e à comunidade da Escola Municipal Haroldo Jorge Brown Vieira. Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Portas Abertas para Inclusão e Educação Física Inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.